Vem brincar no mar, vem lavar pé de menino Quem gosta de boa música já sabe, já conhece ele, mas daqui a 30 anos vai se falar que o João Bá passou por aqui. A natureza me acorda, me faz dormir, é tudo, a natureza é toda a nossa vida. Eu aprendi a conhecer a essência da natureza lá na minha terrinha, no bom Jesus dos Dendê, que hoje é Crisópolis, na Bahia, onde eu comecei a plantar mãe de Oca. E aí fui vendo a história da mãe de Oca, a descoberta do Brasil, através de tudo isso, das pitangueiras do Brasil, que é a pitanga, a folha vermelha que o marinheiro viu. E aí eu comecei a ver esse caminho da natureza e não parei mais. Sou eu que venho das tangentes, lá de onde as nuvens quase não passeiam pelo céu, e o ar que sopra de cima tem o ranço de um enorme caldeirão, brazulando a liga do penhasco. Não dá pra se avistar o fim da fila, as léguas são sucessivas, os batalhões imedados... Essa natureza está colocada na tua música, na tua composição, na tua inspiração. Não é só um material de trabalho, é uma dimensão onde você vive. E onde você vive, tudo é refletido, inclusive a sua música. Graças a Deus, Flávio. Não é isso? É. É de lá que vem tua inspiração. É, por aí. E graças a Deus a gente ainda tem força pra não parar. Quantos anos, hein, João Barça? 84. E não tá pensando em parar? Não. Fazendo show? Fazendo show, da maneira do possível. Claro. Às vezes cansa a pista é bem grande. Já já não é fácil. Não, não. Vai pra longe. Show é desgastante, mas é inspirador. Não, e é a nossa vida, faz parte de tudo isso. A gente vê o povo no palco, no chão, as crianças, principalmente as crianças. Recentemente eu fiz um show em Campinas e fui até lá no Xingu e vi seriam as criancinhas. As criancinhas cantando Menino Mar, cantando O Bicho da Seda, que é a natureza. Quem aprendeu a cantar, como eu, com três anos, eu fico junto com eles, com aquelas crianças que estão ali cantando Menino Mar, outras músicas qualquer, as crianças choram, as crianças e os adultos também. Claro, claro. Você vê que tanto é que tocando no coração das pessoas, é isso que nos aconforta, né? Aquela lagoa grande, com de alta e areia branca, de tanto, de chuva mesmo, água e sal no Pantanal. Você imaginou um dia esse caminho, João Barco? Lá atrás, lá na Bahia, aos 84 anos, onde é que eu vou estar, já passou na sua cabeça a isso, todos os portos por onde passou, as árvores onde tocou, os passarinhos que compuseram e fizeram parceria contigo, as pessoas que te reconhecem, que te amam, que vêm, como eu vim aqui para te dar um abraço. Beleza! Já passou pela cabeça isso? Já fazia parte isso? Não, rapaz, foi acontecendo. Eu acho que é a sinceridade, a sinceridade, a gente acredita, assim, toda hora, todo momento que você está acreditando que o povo vai conhecer, vai vibrar com isso, ou algum pode até achar ruim, mas eu passei por as coisas da política, fui censurado. Isso na época da ditadura militar, foi censurado. Hoje é censurado. Tinha multidoto ebida, mas isso é que nos ajuda a fazer, poxa, não fazer mais ainda. O que que te faz querer fazer mais ainda? Não precisa ter uma resposta elaborada, não, mas o que que te bate aí quando a gente fala em fazer, mas acordar amanhã, completar depois 85 anos, continuar inspirando a situação? O que te movimenta? Eu não sei, rapaz, eu acho que é isso tudo, desde aqueles primeiros passos no Dandô, quando eu comecei a caminhar o primeiro passo e olhar para o mundo, sentir a natureza, a água, a chuva, foi isso que me, é isso que me confortou. Daqui a pouco você vai embora e eu vou deitar um pouquinho, vou voltar no tempo, vou fazer uma ligação de tudo isso, tentar fazer isso, quando eu subo no palco, isso vem, seja lá onde for, muita luz ou menos, lembrando disso, falando, tentando passar esse momento, aquele momento, para as pessoas, para mim também, que eu saio do palco, às vezes cansado, doido para agreditar um pouquinho, mas querendo mais. É uma missão, não é um trabalho, não é só cantar, é uma missão, e nessa missão o que que você quer passar para as pessoas, o que chega para as pessoas a partir da sua música, ela tem sempre, que é música e poesia também, é isso que você faz na rádio, aqui, quando você faz na rádio, você sempre fala disso, e a gente se emociona, e a minha vida é isso, um pouco, se eu não fosse isso, não estava aqui, não. Eu passei muito pouco, são muitos anos, a minha terra é pobrezinha, e você sozinho, sozinho, em termos, porque você está todo mundo com a gente, mas você sai sem recursos de pai e mãe, sozinho, para o mundo, e hoje ter reconhecido, até na Inglaterra, rainha da Inglaterra, a editora dos Bitos, lá em Liverpool, pôr uma foto minha num livro que eles lançaram no kit de viagem São Paulo-Brasil, uma foto minha, disse esse cara, eu cantando com as baleias Jubarte, mais uma para você, que está num disco, não sei se está num disco meu, que eu acho que está até esgotado, mas eu fiz uma história das baleias, quando eles migram do Antártida, para Abrolhos, na Bahia, e ela viu a foto, mandou tirar uma foto, eu estou no livro, kit de viagem, eu acho que está esgotado, num mundo, foi feito em 2002, em 2002, saiu esse kit de viagem, um livro, para São Paulo-Brasil, e eu estou na foto, quinta página, quinta página. Sabe o que eu acho legal, eu te ouvindo falar aqui, a gente nunca sabe onde vai chegar, um dia você saiu lá da Bahia, há 84 anos, chegou o João Bá, e aí foi fazendo o seu caminho, o seu caminho foi sendo feito a partir das inspirações, das parcerias com os Bente Vi, e com os outros animais, e com os Tuiuiu, com a Corujinha, o Bacurau, e isso foi, o João Bá é tudo isso, é a Corujinha, é o Tuiuiu, é o Bacurau, é a inspiração, e a gente não sabe para onde vai, todo dia a inspiração nasce dessa conexão com a vida, e a vida vai se fazendo na gente, e a gente vai fazendo a música, ou fazendo qualquer outra coisa, para expressar aquilo que nós somos, então João, você não é só essa figura aqui, tão querida, que é o João Bá, você é a tua música, você é a tua poesia, e mais, você é as pessoas que você toca, com a sua música e com a sua poesia, que você nem sabe, a gente sabe alguns, mas quantos outros são tocados, e tocados por aqueles que foram tocados, e assim por diante, então João Bá é grande, não é só o pequeno homem, falou Flavinho, mas João Bá é grande, obrigado, obrigado por esse papo, fiquei feliz, obrigado querido, e vem aí um documentário do João Bá, daqui a um tempo estão produzindo, vamos falar mais disso, se Deus quiser, obrigado, obrigado a você, de coração, obrigado a você, a base está guardada, dentro do seu coração, coração, Obrigado.